Fala galera, aqui quem fala é o cantor e compositor Afonso Capelo e eu venho parabenizar a nossa linda e morena Belém, Cidade das Mangueiras e eu venho falar pra vocês um dos meus lugares preferidos em Belém que é a Fundação Corro Velho, onde lá eu pude aprender muita coisa bacana fazer curso de música, de desenho, muita coisa legal e tem aquela vista maravilhosa, então pra quem não conhece fica a dica, dá uma passada na Fundação Corro Velho que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beijo! Eu teria te abraçado um pouco mais Se eu soubesse que você ia mudar